Eu vou então dar uma repassada rápida naquilo que a gente falou na última aula. E aí a gente vai adiante. Então, na última aula, eu fiz toda a justificativa sobre modelagem. Eu coloquei a modelagem no contexto maior aqui, falei das arquiteturas, relembrei as arquiteturas, as partes das arquiteturas que a gente vai estudar. E aí eu coloquei a modelagem no contexto, mostrando que a modelagem é uma coisa que vai de cima a baixo. Certo? E dentro desse contexto, nós falamos que a gente está estudando modelagem conceitual. Uma coisa fundamental para vocês. Certo? Então, eu mostrei mais ou menos qual é o propósito da modelagem conceitual. e vimos para que servem as várias aplicações de um modelo conceitual. Falei do Genontology e por que a modelagem conceitual dele, para mim, é fundamental. Certo? E aí a gente falou um pouco sobre a abstração, sobre as questões. E a gente teve aquela famosa tarefa, onde a gente falou sobre modelagem de refeições. Não é? E eu desafiei vocês a fazerem algumas perguntas. Tá certo? Aí foi uma tarefa bacana. Eu acho que a gente conseguiu discutir bastante. Eu acho que foi bem legal. Eu espero que vocês mantenham essa interação, porque é assim que a gente aprende as coisas. Certo? E, no final, eu impus a minha autoridade de professor e disse que as perguntas serão essas. Não é brincadeira. Não. Aí eu defini um conjunto de perguntas que a gente vai usar como base para o lab de hoje. Tá certo? E eu fiz isso para homogeneizar, porque se cada um partisse das suas perguntas, ia ficar muito heterogêneo e depois ia ficar ruim, para uma parte que vocês vão ver que a gente vai fazer um debate em cima daquilo que a gente vai construir. Tá certo? E, no fundo, vocês vão ver que hoje a gente vai fazer uma caminhada em direção às refeições. Ficou chato isso, né? Vocês estão com fome. Eu também. Tá tendo pizza lá fora e é isso. Então, agora, a gente vai sair dessa parte de motivação, explicação justificativa e a gente vai na direção de como. A gente vai aprender hoje as ferramentas para fazer modelagem. Para você entender as ferramentas, e aqui eu diria para você entender de uma forma mais abrangente, eu gosto sempre de contar um pouco das origens. Por que a gente modela as coisas assim? Na verdade, a modelagem, ela deriva de uma característica humana de como a gente vê o mundo. Então, na verdade, desde que a gente nasce, a gente vai aprendendo a modelar o mundo. Apesar de que a gente não faz isso formalmente. A gente não usa uma linguagem formal, mas vocês vão ver que a gente vai modelando o mundo. E os psicólogos e o pessoal que estuda a mente humana têm tentado entender como é que o ser humano faz isso. Então, por exemplo, se você vai estudar a fundo, as pessoas que estudam a mente humana, eles falam de que a mente, ela vai construindo ao longo do tempo uma ilusão de que existem objetos. Objetos, gente. E agora vocês vão realmente entrar naquela cena do Neo. que ele para tudo e ele começa a ver os beats, as balas param, não é isso? Aí o Neo. Aí as balas param. Aí ele começa a ver o Matrix, começa a ver os beats. É agora que vocês vão fazer isso. Na verdade, objetos não existem. Sinto muito. Mas eles não existem. Eles só são um mecanismo mental para lidar com o mundo. Certo? Então, intuitivamente, a gente olha uma elevação, uma terra e tal e fala isso é uma montanha. Depende do tamanho da elevação. Depende do tamanho da elevação. Uma bem grande. A figura parece mais um calumbo na terra. É que eu tinha que botar uma pessoinha ali como referencial. Aí vocês dizem que isso é uma montanha. Certo? E montanha acaba virando na nossa mente um objeto. Porque você diz assim, a gente vai visitar a montanha. Estamos sobre a montanha. Então é como se a montanha fosse um objeto. Mas na realidade, na realidade, o objeto, o objeto, ele não existe. Ele é resultado de algum tipo de movimento, movimento tectônico, às vezes pode ser outro tipo de formação, que vai gerar aquela elevação. Uma vez eu fiz um exercício com meus alunos, interessante, que era distribuir o mapa do Monte Fuji para várias pessoas e mandar eles traçarem o contorno. Nenhum contorno sai igual ao outro. Porque, na verdade, não existe o objeto Monte Fuji. E por que interessa, quando a gente faz modelagem conceitual, a gente entender esse mecanismo humano? Porque uma das coisas que as pessoas bugam quando começam a trabalhar com isso é que, como elas acham que os objetos existem, elas acham que existe uma forma certa ou uma forma errada de modelar objetos. E não existe, porque os objetos não existem. Os objetos são uma abstração. Por exemplo, um desafio muito interessante é como é que você modela uma estação de trem ou de ônibus. Vamos falar ônibus, que trem... Mas aí você diz assim, pode ser trem também. Tá, vamos supor que estação de trem é um objeto. Eu pergunto para vocês, as pessoas que estão na estação de trem fazem parte do objeto de estação de trem? Não? Não. O trem que passa faz parte da estação de trem? Não faz parte da estação de trem. Aí vocês vão começar a pensar o seguinte, se eu tirar o trem, se eu tirar as pessoas, se eu tirar isso aqui, qual é o sentido que tem chamar o objeto de estação de trem se não tem trem nem pessoa? É, mas essa ideia, ela só existe na sua cabeça. Então, isso é para mostrar para vocês o seguinte, que o conceito de estação de trem como objeto é apenas uma abstração de uma coisa que não existe na realidade. Então, a primeira coisa que a gente usa, e se eu pegar qualquer formalismo de modelagem conceitual que eu conheço, qualquer um deles vai ter um equivalente ao que a gente chama de objetos, que no formalismo que eu vou mostrar para vocês de entidade de relacionamento, é dado o nome entidades, mas são a mesma coisa. Então, eu vou começar, eu vou mostrar para vocês dois formalismos. Um deles é clássico em banco de dados, é muito usado em banco de dados, certo? E, na verdade, ele é até, diria, mais antigo, e foi muito usado, e é muito usado até hoje. O outro, ele nasceu na área de orientação a objeto, talvez vocês já tenham visto na disciplina de programação orientada a objeto, pelo menos os meus alunos já viram isso, não sei se todo mundo viu, e também é usado para modelagem conceitual. Então, o modelo entidade de relacionamento, ele foi criado especificamente para modelagem conceitual, por um cara chamado Peter Shein, em 1976, certo? Então, o que o Peter Shein queria? Ele queria exatamente fazer isso que a gente vai fazer aqui. Ele queria pensar sobre o modelo para representar o universo, mas Peter Shein não estava interessado na representação física das coisas, está certo? Em tabelas, nem nada disso. Então, como é que a entidade é definida nesse contexto de entidade de relacionamento? É um objeto do universo de discurso. Então, você está vendo que a definição de entidade já usa objeto ali. Ele é identificável distintamente. Vocês podem estar achando essa explicação que eu estou dando meio óbvia, mas quando a gente pegar uns problemas difíceis, vocês vão ver como é importante a gente usar esses princípios para definir se aquilo ali para a gente é uma entidade ou um objeto. E ele tem existência independente. Vocês vão se perguntar várias vezes, mas isso aqui é um objeto? Isso aqui é uma entidade? Não é? O que é? Então, vocês vão perceber que esse problema, para problemas mais simples, parece trivial. Para alguns problemas um pouco mais sofisticados, não é tão trivial. E eu escolhi duas facetas aqui para a gente brincar um pouquinho hoje. Então, uma pessoa poderia ser considerada objeto, um livro, mas note que um objeto, ele também pode ser uma coisa abstrata, está certo? Aquela estação de trem que eu falei, ela pode ser um objeto. Um departamento de uma organização pode ser um objeto. Uma categoria de um livro pode ser um objeto. Porque ele se encaixa em todos esses princípios aqui. Se você pensar bem. Na orientação objeto, também existe o conceito de objetos. está certo? A orientação a objetos, ela teve uma origem diferente. Certo? Apesar de ela ter nascido, o conceito de orientação a objetos ter nascido antes, até mesmo do modelo de entidade e relacionamento, eu vou mostrar que o formalismo que a gente vai usar, chamado UML, é mais recente. tá? Então, ela nasceu lá atrás, numa linguagem chamada Simula 67, que era a primeira linguagem orientada a objetos. E ela se expandiu muito com um projeto chamado Dynabook, que foi uma espécie de revolução em várias coisas da computação, ali nasceu conceitos revolucionários, como o de interface gráfica, não é? Se deu um impulso na orientação a objeto, nasce conceitos como mouse, rede, internet, várias coisas que a gente... A orientação a objeto, ela não é exatamente equivalente à entidade de relacionamento. Por que não? Uma das questões é que a entidade de relacionamento, ele é somente conceitual. Então, ele não dá nenhuma importância a aspectos estruturais que vão servir depois para você transformar isso numa tabela nem nada. Nenhuma importância. Por exemplo, a gente vai ver que a entidade de relacionamento não está preocupada com tipos de dados. Porque na esfera conceitual isso é pouco importante. Já a orientação a objeto, ela nasceu, na verdade, das bases. Ela nasceu de uma esfera onde você implementa coisas, que foi a programação. Por isso que a orientação a objeto, ela ao mesmo tempo é uma estrutura de dados usada na programação e ela é uma abordagem de abstração. Ela tem essas duas esferas. E é por isso que a gente vai ver que a orientação a objeto, ela consegue cumprir o ciclo com a gente, descer com a gente do modelo conceitual, ela consegue descer até o modelo físico. uma entidade de relacionamento não. Ele vai ficar só na esfera conceitual. É claro que a orientação a objeto, quando desce, ela vai se modificando na medida que ela desce. Então, na orientação a objeto existe o conceito de objeto. E se a gente ver as características de um objeto na orientação a objeto, a gente vai ver que é a mesma coisa que a gente viu lá na entidade. Então, objeto e entidade são conceitualmente muito semelhantes. Porém, a orientação a objeto acrescenta algumas coisas no objeto, os quais o modelo a entidade de relacionamento ou não dá importância ou dá menos importância. Então, por exemplo, na orientação a objeto, cada objeto tem uma identidade. A gente vai ver que esse conceito de identidade, quando a gente está fazendo a primeira etapa, que é a modelagem conceitual, a gente não vai usar tanto isso, mas a gente pode usar. Certo? Os objetos na orientação a objeto têm atributos. No modelo a entidade de relacionamento, a gente vai ver que tem também. só que eles são menos, não tem tipo lá. E eles têm um comportamento. Certo? Que na modernidade de relacionamento, a gente não define comportamento dos objetos ou das entidades. Então, na orientação a objetos, você vai imaginar um objeto, eu não vou falar muito, porque vocês já viram isso bastante em programação orientada a objetos. Todo mundo fez, né? Programação orientada a objetos. Então, isso aqui é só uma repassada, né? Então, você pode ter atributos, e esses atributos, peso, raio, elasticidade, cor, eles vão ter valores, não é? Se for o objeto, ele vai ter um comportamento e ele vai ter uma identidade dele, que é essa esfera vermelha, que é uma identidade só desse objeto. Daí, eu posso ter um atributo abstrato também. Por exemplo, um financiamento pode ser um objeto, quer dizer, um objeto abstrato, né? Então, por exemplo, eu posso ter qual é o valor do financiamento, o número de parcelas, o percentual de juros, e eu posso ter comportamento associado a ele. por exemplo, esse objeto pode ser capaz de calcular uma parcela do financiamento, tá? Daí, a gente vai navegar agora de objeto para uma questão mais genérica, certo? Que é o conceito de estereótipos ou classes, certo? Então, a ideia de estereótipo ou classe também é uma ideia que derivou da forma como a mente humana pensa o mundo, certo? A gente, desde que nasce, vai aprendendo a classificar os objetos a partir das suas funcionalidades relevantes. Então, uma criança pequena, o pai aponta e fala árvore, árvore, aí ele mostra uma outra árvore e fala árvore, 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 árvore. O que o cérebro faz? O cérebro é uma baita rede neural que generaliza. E aí, ele é capaz de ver uma nova árvore que ele nunca viu e, usando atributos generalizados que ele viu nas outras árvores, saber que aquilo também é uma árvore, certo? Isso é fundamental para a gente, para a sobrevivência humana, por duas razões. A primeira razão é que a nossa memória, ela não é infinita, está certo? E você lembra as coisas baseadas em estereótipos. Por exemplo, eu posso perguntar o que você comeu ontem? Você pode falar arroz e feijão. Tá, mas você não lembra o detalhe do objeto. Você só lembra o estereótipo que foi arroz e feijão. Você não lembra como era o arroz, se o arroz estava assim, se estava mais assado, se era mais cozido, se aquele arroz, quantos grãos tinham, não lembra nada disso. Você só lembra o estereótipo que foi arroz e feijão. E isso é importante para a memória. Por quê? Porque você vai guardando, vai memorizando esses estereótipos ao longo do tempo, porque você precisa, porque a sua memória não é infinita. Por outro lado, o estereótipo ajuda você a prever funcionalidades, mais, certo? Por exemplo, o fato de você não ter visto todos os carros que existem no mundo, certo? Não significa que ao ver um novo carro você não consegue prever como ele se comporta. Imagina que você não fosse capaz de criar estereótipos, você tivesse um carro dirigindo, ah, um outro carro novo, ah, um outro carro novo, e você não ia saber como ele se comporta porque esse carro você nunca viu. Não. Então o que o ser humano faz? ele aprende genericamente como funciona um carro e ele vai prever como aquele carro se comporta, qual a velocidade que ele vai chegar, qual a aproximação, como desviar, etc, etc. Então as classes, elas são fundamentais para a gente sobreviver. E uma das coisas que a gente aprendeu na hora que a gente constrói uma classe é que as classes elas têm o que a gente chama de invariantes, que a gente define geralmente como propriedades. por exemplo, as bicicletas elas podem variar entre si, mas elas têm coisas que vão aparecer em todas, que são o que a gente chama de invariantes. Toda bicicleta vai ter dois pneus, vai ter um pedal, vai ter um guidom, um banco e assim por diante. Mesmo que sejam cores diferentes, estilos diferentes, você consegue definir invariantes e você consegue definir o que a gente chama de propriedades, que são aquelas coisas que vão se modificar. Por exemplo, a cor da bicicleta pode ser qualquer uma, tá certo? O tamanho do pneu pode variar e assim por diante. Então, quando a gente pensa em canecas, por exemplo, você vai generalizar e criar um estereótipo e pensar numa caneca. E aí, na hora que você generalizou, você consegue aplicar as canecas que você vê, certo? Claro que tem umas que são mais difíceis, mas mesmo assim a gente é bom em classificar. Então, o conceito de classe, ele vai aparecer nos modelos conceituais que a gente vai ver como uma generalização dos objetos. E você vai ver que em todos os modelos conceituais, essa generalização vai ter essa característica de ser geral em relação a todos os objetos que pertencem àquela classe e vai definir quais são as propriedades que vão variar para caracterizar cada instância daquele objeto. Tá certo? Então, o nosso estereótipo ali em cima que seria a nossa classe, ela vai definir quem são os atributos, mas não define valores. Ele pode até definir restrições dos valores, mas ele não define o valor. E a instância é que vai definir os valores. No modelo entidade e relacionamento, existe o que a gente chama de tipo entidade. O que é o tipo entidade? O tipo entidade é como se fosse uma classe. Ele é uma generalização de entidades. Tá certo? Então, você pode imaginar que você tem o tipo entidade, o que é um tipo entidade? Ele é um conjunto não disjunto. Ser não disjunto significa significa que o mesmo objeto pode pertencer a mais de um tipo entidade. E a gente vai aprender a modelar isso. Certo? Então, na entidade de relacionamento, o tipo entidade, que seria o equivalente a uma classe, é definido em entidades similares que vão ter os mesmos atributos. Certo? por exemplo, eu posso imaginar vários objetos pessoa e isso vai gerar o que a gente chama do tipo entidade pessoa. Então, em entidade de relacionamento, você representa o tipo entidade com um retângulo e aqui a gente já está introduzindo o formalismo com o nome da entidade no meio do retângulo. E é só isso. Ou do tipo entidade. a mesma coisa, o tipo entidade livro representa genericamente os livros. E aí a gente faz a mesma coisa. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, essa generalização, essa classe é formalmente chamada de tipo entidade. Só que como dá um trabalho imenso falar tipo entidade, e vocês vão ver que no diagrama a gente não representa a instância, ou seja, a gente não representa a entidade, todo mundo para simplificar chama isso de entidade. Certo? Eu chamo entidade pessoa, entidade livro. E todo mundo sabe que ao estar falando entidade, eu estou falando do tipo entidade ou da classe. Tudo bem? Então daqui para frente, se eu simplificar e falar entidade, eu estou falando do tipo entidade. então eu vou falar assim, entidade pessoa, entidade livre, tá bom? Hã? É a mesma diferença de classe e objeto. O tipo entidade é a percepção geral de todos que pertencem àquele tipo. Por exemplo, tipo entidade pessoa é a percepção de todas as pessoas que é como se fosse a classe, é o equivalente à classe. E entidade seria uma pessoa, tá? Agora, apesar de no modelo entidade relacionamento existir o conceito de entidade, o diagrama não representa entidade, não tem como representar, você só representa o tipo entidade, entendeu? E é por isso que a gente só fala entidade, como o diagrama não representa o tipo entidade, a gente só fala entidade, certo? Já em orientação objeto é um pouco diferente. Orientação objeto tem o conceito de classe, que é o conceito equivalente ao tipo entidade, tá certo? Só que é muito importante você entender que na orientação objeto, a classe também é um tipo abstrato de dados, certo? Quem não lembra o que é tipo abstrato de dados, vai dar uma revisada lá em estrutura de dados, ou numa aula minha que eu falo sobre classes em orientação objeto, certo? Mas esse termo, ele foi cunhado lá atrás para se referir a um conceito matemático, um formalismo para você definir um conceito matemático para definir um tipo de dados, certo? Então, o tipo abstrato de dados foi uma forma de você tentar representar tipos sem definir aspectos de implementação, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, isso aqui é uma questão mais de orientação objeto quando a gente vê programação, tá? Mas, é importante vocês saberem que isso na orientação objeto é uma característica, né? Que é muito importante, por quê? Porque na orientação objeto, o conceito de classe, ele é uma ponte entre o modelo conceitual e ele pode descendo até a implementação, o que não acontece numa entidade de relacionamento. Então, ser um tipo abstrato de dados em orientação objeto faz com que ele possa fazer essa ponte. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas a palavra classe no modelo orientado a objetos surgiu do uso que a gente faz com o requeiro de classes, como, por exemplo, a classificação dos animais de lineu. Oi. Não. Ou seja, uma classe vai representar um conjunto de objetos. Tá certo? E as classes vão definir quais são os atributos que devem descrever objetos e os métodos de comportamento dos mesmos. E classes definem todos os objetos que têm esses atributos e métodos em comum. Então, os objetos são organizados e divididos em conjuntos chamados classes. Objetos da mesma classe têm o mesmo conjunto de atributos e o mesmo conjunto de métodos. Sendo que os valores dos atributos vão variar de instância para instância ou de objeto para objeto. Bom, aí vocês estão vendo que bem mais recentemente, em 94, se você comparar a quantidade de relacionamento, surgiu em 76. Entre 94 e 96, porque, na verdade, se você pegar a história da orientação objeto, no início ela era usada só em programação. Ninguém ficava falando orientação objeto em outras áreas. Só que, gradativamente, ela foi invadindo outras áreas. ela foi tomando espaço em outras áreas. Quando ela começou a entrar na área de design de sistemas, surgiu a necessidade de se criar um formalismo, que também, depois, acabou sendo extrapolado para você fazer modelo conceitual de bancos de dados. Então, foi criada a UML, e essa UML se tornou um padrão pela OMG, que é o Object Management Group, que até hoje é o grupo responsável pelas padronizações nessa área aí. Certo? E, como é que é uma classe representada em UML? É sempre esse retângulo com três compartimentos. Está certo? o primeiro compartimento vai ao título da classe, o segundo compartimento é para os atributos, que, por enquanto, a gente não vai representar, e o terceiro compartimento é para os métodos. E você bota os três, mesmo que você não coloque atributos e métodos. Certo? Oi. Isso. Não são só os métodos, na verdade. Tem outros aspectos. Por exemplo, tipo de dados. Você pode, em UML, representar o tipo dos seus atributos. Em entidade de relacionamento, não tem tipo. Entendeu? Mas, está aí mostrando a gente não mostra método e atributo? Não. Não tem método. Tá? É. Hã? Atributo tem. Tem. É porque, na verdade, você vai entender o seguinte. Mesmo UML, para banco de dados, a gente não costuma representar método. Tá certo? Porque, quando a gente está fazendo um modelo de banco de dados, a menos que você vai usar o banco de dados orientado ao objeto, que eu vou mencionar aqui o que é, mas até hoje não é muito usado. A gente não representa os métodos. Porque você vai ver que os bancos de dados hoje, se você tentar representar os métodos, quando você tentar mapear lá para o banco, esse método não tem o que você fazer, porque, na verdade, ele não vai para o banco, a menos que seja um banco de dados orientado ao objeto. Então, geralmente, a gente não põe. Então, mesmo o UML, quando é usado para modelagem de dados, a gente não se importa muito com os métodos. Mas, você vai ver que o entidade de relacionamento, ele só fica no modelo conceitual. Ninguém faz mais nada com entidade de relacionamento. O UML, a gente vai descer até a representação física, porque dá para fazer. Ele consegue chegar lá embaixo. Entidade de relacionamento, não. Ele vai precisar de outros caras para descer. Não, não. Ele serve para modelagem conceitual. Note, eu não estou pensando em implementação. Então, eu posso usar o UML, mesmo que o banco de dados vai ser relacional a qualquer outro? Posso. Porque modelagem conceitual não pensa em implementação. Está certo? Entendeu? Agora, eu estou dizendo que a gente não usa método, porque se a gente usar método aqui, a gente não vai conseguir descer depois para outras coisas. Então, a gente não usa. Tá? Então, tudo bem aí? Tá, então, o UML, ele tem o conceito de objeto também, que pouca gente sabe disso. Está certo? Então, por exemplo, no UML, eu posso representar uma classe, eu posso representar atributos, do jeito que você está vendo ali, naquele compartimento no meio, mas a gente vai entrar em detalhes do atributo mais para frente. E eu posso usar uma representação como essa que vocês estão vendo aqui, que tem dois compartimentos, para representar um objeto. E essa linha, pontilhada, está dizendo que esse objeto é a instância da classe. Tá certo? E aí você dá valores para os atributos desse jeito que você está vendo aqui. Mas, é muito raro a gente usar representação de objetos em orientação a objetos. Apesar de ela permitir, é muito raro. Provavelmente, nessa disciplina, a gente não vai usar. Eu só estou mostrando aí por questão de completude. Certo? É muito raro a gente representar um objeto num diagrama de modelo conceitual. Entendeu? É muito raro. Nessa disciplina, provavelmente, a gente não vai fazer. Eu estou mostrando isso aqui só por uma questão de completude, para você saber que existe. Mas, dificilmente, a gente vai usar. eu mesmo sou ausente em situações muito altamente avançadas e tal, que eu não pretendo mostrar aqui. Tá? Então, aquela ideia de uma classe que tem atributos e métodos, né? E aí você tem um objeto. Aqui a mesma coisa. Ah, isso aqui é conceitualmente, né? Você tem a classe que define quem são os atributos e quem é o comportamento, né? E o objeto é que vai dar valores aos atributos e herda esse, e recebe esse comportamento que foi definido pela classe. Então, se eu tenho uma classe financiamento, eu vou ter ali os atributos e eu vou ter um comportamento e um objeto de financiamento vai dar valores a esses atributos e vai implementar o comportamento estabelecido pela classe. Então, ah, tem uma coisa que não estava naquele diagrama, eu nunca, eu sempre esqueço de corrigir. O nome do objeto, se você usar o objeto, ele tem que estar sublinhado, tá? É uma regra do OML. Se você quiser, e a gente vai aprender a fazer esse jogo no OML, você não é obrigado a colocar tudo no diagrama OML, certo? Às vezes, eu não quero representar a classe. Não quero, por alguma razão. Aí eu posso dizer que isso aqui é um objeto e aí eu boto dois pontos na classe, como você está vendo aqui. Entende-se que esse objeto é a instância dessa classe, mas eu não estou representando a classe. Esse exercício eu vou pular porque é para casa e agora vai ter a primeira tarefa que vocês vão fazer aqui na sala. Então, essa tarefa vocês vão fazer aí no slide, certo? E aí, notem, no slide eu coloquei lá embaixo já os templatezinhos de classe e não sei o quê para você copiar e colar eles, tá certo? Para ficar tudo meio padronizado, você não, bagunça o negócio, principalmente quando chegar lá na parte do laboratório vai ser importante a gente padronizar, certo? Então, qual é a tarefa 1? Considere um cenário onde você quer representar estudantes e as refeições que consomem em um restaurante, certo? Identifique três classes ou tipo entidades, aí são entidades, então eu quero que vocês façam em UML e eu quero que vocês façam em entidade de relacionamento, é só um exercíciozinho, é para ser rápido, tá certo? Lembre-se, não tem certo, não tem errado, é só para a gente dar um bate-bola aqui para a gente exercitar, certo? Então, vocês vão pegar o slide que tem escrito tarefa 1, vão copiar os templatezinhos e vão criar três classes que vão ser iguais, as classes de edidade são a mesma coisa, só para vocês se acostumarem com o formalismo. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Oi? Oi? O relacionamento vai ser quando eu explicar relacionamento, não tem relacionamento por enquanto. Vamos considerar esse segundo cenário, certo? Ah, está na 4, espera aí, desculpa, gente. É que eu estava ajustando o ou, para eu ir e fui para a tarefa errada. Nós vamos falar agora do próximo, que é o exemplo médio. Cadê o exemplo médio? Aqui. É que o desenho é o mesmo, aí eu... Bom, vamos lá. Nesse exemplo médio, eu quero que vocês considerem, não é? Que existe uma estrutura hierárquica para classificar os alimentos. Adoro isso. Tem uma estrutura hierárquica para classificar os alimentos, certo? Conforme... Aqui, eu peguei de um artigo científico só para dar um peso mais, né? Esse artigo eu achei bem legal, porque ele falou assim, se eu quero classificar alimentos, depende da perspectiva. Porque a gente está falando de pratos e comida, não é só, ah, mas eu vou classificar de acordo com aspectos nutricionais, se aquilo é vegetal, se aquilo é animal, ou com a origem dele no país, ou com... esse é um problema difícil, né? Mas imagina que eu quero construir essa árvore aí para guardar no meu banco de dados, certo? Eu não falei aqui o número de entidades, certo? Quais entidades vocês criariam? Livre, número, eu deixo vocês botarem quais vocês quiserem, tá? Eu quero guardar essa árvore num... Eu vou guardar isso num banco de dados, por exemplo. Oi, pergunte. Não quero herança, eu quero entidades ou classes que vão ser usadas para guardar essa árvore. Fala. Ah, boa pergunta! Ele quer dizer melhor, por aí. calma, vai entrar o relacionamento, vai entrar o relacionamento, é que a gente primeiro vai fazer a classe e no próximo exercício a gente vai fazer o relacionamento. Mas eu quero que você pense as classes que quando você enfiar o relacionamento vão conseguir representar esse cara aí. norte, eu quero representar essa árvore só. Eu não quero representar depois os alimentos associados a essa árvore, eu só quero representar essa árvore no meu banco de dados. Oi? Hã? Hã? Não sei. Pensa aí. esse é um exercício médio, para vocês verem que modelar nem sempre é fácil. Certo? Eu sei, ah, tem gente querendo colocar atributo, porque o cara está pensando, cara, como é que eu vou fazer para resolver isso? Será que... Eu vou deixar vocês pensarem, daqui a pouco a gente vai debater. Fala. A gente tem que botar de novo, vai lá, porque ele é de acagem da linguagem. Sim. Bom, vamos lá. Eu quero... Vamos debater como vocês fizeram isso. Vamos lá. Quantas classes você colocou? Uma. Boa! Boa! Guarda a tua classe. Boa. Vai lá. Quantas classes você colocou? Seis. Seis classes? Fala o nome das classes. Tá. Então, o que você fez foi? Você começou a pensar em cada nó desse aqui e disse que cada nó desse é uma classe. Por quê? De organizar, separar os alimentos. Vou imaginar que eu vou guardar isso, tá certo? Eu vou guardar isso. Certo? No banco de dados, eu disse que ia guardar o quê no banco de dados? Eu ia guardar essa árvore. Tudo bem? Pense que se eu tenho essa árvore, essa árvore pode ir crescendo, já que é um banco de dados. As pessoas podem ir criando novas classes, podem ir novas categorias, pensando em novos nós ali. Aí vocês vão criando novas classes, uma classe para cada coisa que o cara pensar. tá? Lá! Você, quantas classes você fez? Duas? Boa, guarda aí. Só duas ou só teve paciência? Só duas? Boa, guarda aí, guarda aí. Quantas classes você fez? 16 classes? Cada vez que você tiver uma categoria nova, mais uma. Certo. Vamos lá, deixa eu pegar esse aqui do canto aqui. Quantas classes você fez? Seis classes? Fala aí as classes, quais foram? Hã? Proteína, cardoidrato, saiu listando. Muito bem. Notem. Agora eu quero ver o cara que fez uma classe só. Fala você aí, qual foi a classe que você fez? Comida? Comida. Comida por quê? Como é que você vai guardar essa árvore aí? O importante é que a nossa comida é que cada ramo da minha árvore é que eu apenas incomolei o rapaz. Então, eu acho que é para fazer com uma classe só, mas eu não chamaria ela de comida. Cadê o que fez duas? Quem foi que fez duas? Fala aí o nome das classes que você fez. Ah, então você pegou duas coisas ali. Se eu fosse fazer, mas não mudem um de vocês, tá? É só para vocês pensarem o que está acontecendo na mente de vocês. E eu peguei esse problema de propósito, porque toda vez que tem esse tipo de problema, qualquer coisa semelhante, a galera confunde o papel do modelo daquilo que eu quero guardar, tá? O que eu quero guardar é esses dados aqui. Pense que isso aqui é um conjunto de dados. É o que eu quero guardar. E esse conjunto de dados são nós e ligações entre esses nós. Que vocês estão vendo como classe, mas eu podia chamar isso de qualquer coisa. Eu quero guardar isso. O teu modelo conceitual não é isso. O teu modelo conceitual é o modelo que vai dizer como eu vou guardar isso, ou como eu vou representar isso. Certo? Então, se eu fosse criar uma classe, eu criaria uma classe nó. E cada classe dessa aqui, cada carinha desse é uma instância de nó. E só, uma classe só. André, se você criar uma classe nova, você vai conseguir guardar essa árvore? Pô, porque cada um desses vai ser uma instância. E eu guardo. Entenderam? isso, boa. Você está falando nó a comida Eu não estou pensando na comida Eu estou guardando só as categorias Não tem comida aí Não, eu tenho um objeto Só que o objeto para mim aqui É cada nozinho desse Esse é um objeto, esse é um objeto, esse é um objeto Aí eu posso Que note Isso é muito importante Você está E eu fiz de propósito Para mostrar para vocês que modelagem Nem sempre é trivial, está certo? Existe a classificação Que você está guardando no seu banco Que são classes Mas é uma classificação que você está guardando no seu banco E existe um modelo de classe que você está usando para modelar os dados Certo? Então, isso aqui Essas classes, se você quiser chamar Não é um modelo de dados Isso é uma classificação Então eu poderia ter classes de músicas Eu poderia ter Depois eu vou mostrar para vocês um plano de contas Numa empresa, é um sistema de classificação A gente vai ver 200 sistemas de classificação Mas O meu modelo conceitual Ele vai dizer Como é que eu vou representar isso Ele não é isso E vocês têm que conseguir Separar uma coisa da outra Está certo? Isso aqui Não é um modelo conceitual Isso aqui são os dados Eu preciso de um modelo conceitual Para dizer como é que eu vou Representar isso Certo? Oi Excelente pergunta Vocês entenderam a pergunta dele? Ou não? Então a pergunta dele foi o seguinte André Você está dizendo que isso aqui Não é o seu modelo conceitual Certo? Porém Quando eu chegar nos alimentos Aqui eu não vou ter esse problema Concorda? Porque aqui eu só estou dizendo Quem é a minha hierarquia Que foi o que eu coloquei no problema Eu só quero representar essa hierarquia Eu não falei que eu ia ter que chegar nos alimentos O que ele está falando é Porém Quando eu chegar nos alimentos Está certo? A depender de onde ele se situe O objeto alimento pode ter atributos diferentes Por exemplo Se ele for um vegetal Vai ter um conjunto de atributos Que carne não tem e vice-versa Certo? E aí se isso aqui fosse ao mesmo tempo Um modelo conceitual Ou seja, se esse fosse o meu modelo conceitual A classe Sei lá Vamos dizer que em algum lugar aqui tem uma classe vegetal A classe vegetal Já deveria definir Quem são os atributos que tem naquilo ali Aí a gente entra na categoria difícil Porque esse aqui é o médio A gente entra na categoria difícil Por que difícil? A gente vai tratar isso mais pra frente Isso é difícil pelo seguinte Quando a gente fala em banco de dados Se você olhar toda a história de banco de dados Ele foi preparado Pra você ter um modelo Mais Pré-definido Então Quando a gente descer pro nível lógico Eu vou falar de Estruturado Semi-estruturado Não-estruturado Tá? Esses modelos conceituais que a gente usa Eles foram criados principalmente Pra gente trabalhar com coisas Que depois vão virar estruturadas Tá? Então Eles Não são muito apropriados Pra resolver esse seu problema Porque esse seu problema Ele tem a seguinte questão Quando eu defino o modelo conceitual Eu tô já querendo predefinir Como os meus dados vão ser guardados A priori Certo? Se você disser pra mim Que O que eu tô guardando Essa classe que eu vou guardar Ela se confunde com o seu modelo conceitual Teoricamente Cada vez que alguém acrescentar uma nova classe aqui Ele teria que Acrescentar um novo formato Um novo registro Um novo negócio No banco O que isso é um problema muito sério Tá? Então esse problema A gente vai discutir Vai retomar ele em outros momentos Mas é o que a gente chamaria de categoria difícil Tá? Então na real O que se faz normalmente Porque você vai ver várias situações Em que você vai ter coisas assim É que primeiro A árvore em si Geralmente tem uma estrutura Meio pré-estabelecida Você define um nó Esse nó eu poderia chamar de categoria Por exemplo Depois a gente vai ver Como é que a gente faz O relacionamento Tá? E aí os registros Ou eles têm Um conjunto Pré-definido De registros Que vão se pendurar Nessa árvore Tá? Ou E aí a gente vai aprender a fazer isso Se a gente estiver Indo para um modelo Que a gente chamaria de semi-estruturado Você vai definir Um grande conjunto De registros Que você pode Alternativamente Usar uns ou os outros A depender do que você estiver Colocando ali embaixo Você entendeu? Por exemplo Eu posso definir Uma categoria Alimento Eu tenho um superset De atributos E se for vegetal Eu vou pegar um subconjunto Se for animal Vou pegar outro subconjunto Não se for semi-estruturado Se for semi-estruturado Não existe o conceito de vazia Você simplesmente Não vai usar o atributo E o sistema que guarda Vai dar um jeito De não Mas aí você não vai usar uma tabela A tabela não serve para isso Entendeu? Oi Que eu chamaria de categoria Por exemplo Boa Você está falando Nesses nós aqui? Você está falando Nesses nós aqui? É Vão ser os atributos Que eu vou usar Para representar Cada um desses nós O título do nó O título do nó É É É É que eu não entrei aqui Para ver Como é que ele especifica O que ele especifica Aqui dentro Cada coisa Mas Quando você olha A árvore Para cada um deles Vai ter uma forma Padronizada De descrever O que vai ter em cada um deles E é isso que vai estar Nesse nó O nó seria Quando definiu O nó seria o primeiro nó O nó e a nossa classe A nossa classe Ou a nossa entidade Eu chamei de nó Por causa da representação visual Mas eu poderia chamar Se você achar que isso é uma categoria Eu poderia chamar de categoria Descrição talvez Arestas ainda vai no relacionamento A gente vai chegar lá Entendi Porque aqui dentro Ele tem só o título É Se você pegar só pela figura Podia ser só título Não tem problema Mas é que tá Se eu guardar Se eu sou 10 pastas Do título Eu só vou conseguir guardar O que tá na tela Não vou conseguir botar Nenhuma comida Vai Mas ainda vou mostrar Vou chegar aí Quando eu falar de relacionamento A gente vai chegar nisso aí Fala Teria Teria que sim É que é um pouco parecido Com a pergunta dele Mas é porque Como nesse problema Eu só coloquei Que a gente só ia representar Essa árvore Eu só criei a ideia do nó Ou da categoria Vamos chamar Mas na hora que eu chegasse Pra representar os alimentos Que pertencem a essas categorias Aí sim Eu ia ter que ter uma outra classe Ah, esse do meio aqui Não, esse do meio aqui É o que ele chama de ontologia Eu depois vou explicar pra vocês Mais formalmente O que é uma ontologia Por enquanto Você se contenta Nesse seguinte Uma taxonomia Que é isso que você tá vendo aqui É uma forma de fazer ontologia É, é É uma forma formal De você representar Algum tipo de conhecimento Algum tipo de Tá Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Mas eu não quero que ninguém Mexa nos seus slides Tá, gente? Porque note Não tem certo e errado A gente não vai dar nota Só vai ver se o cara fez ou não Certo? Bom Então agora Eu vou seguir adiante Tá E eu fiz Isso que eu fiz aí Foi de propósito Tá, gente? Porque eu quis mostrar pra vocês Exatamente A O desafio Não é De vocês representarem as coisas Certo? Bom Então Atributos Atributos É Então cada Instância Vai ter um conjunto de atributos Que define ela Certo? E Ambos os modelos Tanto a entidade Relacionamento Como O OML Tem a noção de atributos Certo? Na entidade relacionamento Os atributos são definidos Dessa maneira aqui Ó Você pode colocar um tracinho E um balãozinho Com o nome do atributo E o tipo? Não tem Entidade relacionamento Não usa tipo Ponto Certo? Por que não? Porque ele quis privilegiar Você pensar conceitualmente No que você está fazendo E não está Não está preocupado Como é que você vai guardar isso Tá certo? Inclusive Vocês Poderiam Em OML Se quisessem Também não usar tipo Se vocês quisessem Isso é permitido No modelo conceitual Em OML Então é assim Só que O entidade relacionamento Não teve Uma organização Tão forte Como a OMG Para padronizar A forma Como se representam As coisas Em entidade relacionamento Então existe Uma certa mistureba Aí Por exemplo Essa é uma das formas Mas Alguns autores Representam Dessa maneira Tá? Coloca a bolinha Com o nome do atributo Do lado Tá? Hã? É Eu também gosto Mais dessa Só que a outra É mais usual É O problema É que o balãozinho Tem umas funcionalidades Que esse outro Não tem Por exemplo No balãozinho Você pode representar Atributo multivalorado Por exemplo Um vetor Certo? Aí é só você botar Duas bolinhas Que você tá dizendo Que aquilo ali É um vetor É porque aí A gente não tá falando De tipo Eu posso estar Querendo dizer Que um livro Tem vários autores Eu preciso dizer isso Aí eu digo Que é multivalorado Como é que eu vou Separar um só Ou vários autores? Hã? Só usando É Aí Não fica muito claro Que eu vou ter vários Aí Eu acho Que não tem a ver Com o tipo Tem a ver Conceitualmente Você entender Que são vários autores Fala Oi? Um tipo De relacionamento Mas eu não falei De relacionamento Ainda O que eu tô dizendo É por exemplo Um livro Tem vários autores Eu posso botar Um atributo multivalorado Autores Agora O que você pode Tá perguntando É o seguinte Não haveria Uma entidade Autores E eu posso Querer relacionar O livro A entidade Autores Aí É outro assunto Que a gente vai discutir Que é o seguinte É a sua decisão De modelagem E é por isso Que eu digo Que em modelagem Não existe Certo Nem errado Existe uma boa modelagem Uma modelagem ruim Mas certo e errado Não tem Então autores Poderia ser um atributo Multivalorado Poderia Poderia ser uma outra Entidade Que você vai se relacionar Com uma Samastra Veste Poderia também São dois caminhos possíveis Cada um deles Tem vantagens E desvantagens Certo A gente vai discutir isso Você também pode fazer Atributo composto Com a bolinha Atributo composto É assim Você bota O atributo Bota os outros Atributos aqui E mostra Como ele é composto Tá É Bom Isso aqui é uma coisa Muito importante Que vocês têm que Prestar atenção Certo Na orientação Objeto Existe um conceito De Identidade Certo Eu Ah Eu continuo gravando Né Tá gravando Só pra ver Se eu não tô Perdendo esse pedaço Tá gravando Na orientação Objeto Existe o conceito De Identidade O que quer dizer Isso Quer dizer Que cada Atributo Se distingue Do outro Pela sua Identidade Cada objeto Desculpa Cada objeto Se distingue Pela sua Identidade No modelo Entidade Relacionamento Vocês vão Ver que Isso É diferente Tá É diferente Na verdade No modelo Entidade Relacionamento Você tem O conceito De chave Certo Ou atributo Atributo Chave A ideia Do atributo Chave É que São um Ou mais Atributos Que você Escolhe Pra Diferenciar Aquele Cada Objeto Daquela Entidade Então Por exemplo Pessoa Se eu tenho Várias pessoas Como é que eu Diferencio Uma da outra Pode ser Por um código Poderia ser O CPF Por exemplo Se eu tenho Um livro Como é que eu Diferencio Um livro Do outro Pode ser ISBN Por exemplo Certo Eu posso Sublinhar Mais de um Atributo Pode Aí você Tá construindo Uma chave Composta Tá Por exemplo Vamos supor Que eu não Tivesse ISBN Se eu Tivesse Certeza Que não Há Dois Livros Que tem O mesmo Título E autor As duas Coisas Juntas Não é O mesmo Título O mesmo Título Pode ter O mesmo Autor Pode ter Mas o mesmo Título E autor Então eu estou Considerando que o mesmo Autor não vai escrever Dois livros Com o mesmo Título Certo Eu poderia dizer que a minha Chave O meu atributo Chave São os dois Eu sublinharia Título E sublinharia Autor Tá E SBN É um código Internacional Que se usa Para Catalogar Livros Todo livro Tem um ISBN Único No mundo É É um CPF Exatamente Todo livro Entenda-se Todo título E edição De livro Não é cada Exemplar Nesse modelo Mais sintético Também dá para Representar Atributo Chave Botando a Bolinha De preto Certo E aqui Está o que a gente Chama de Atributo Composto Tá vendo Por exemplo Imagina que você Tem uma Prateleira Num corredor De uma Biblioteca Que você Quer identificar Unicamente Você pode Usar Mais um Atributo Para Definir Como é que Você define Atributos Em 1ml Você coloca O nome Do atributo No compartimento Do meio Dois pontos O tipo Certo É Você pode Se quiser Quando estiver Fazendo Modelo Conceitual Não colocar O tipo Tá No modelo Conceitual Porque depois Quando você descer Para os outros níveis Você coloca Isso é permitido Então você poderia Listar só os atributos Do mesmo jeito Que você faz Em Entidade De relacionamento Na orientação Objeto Também tem Essa construção De público Privado E protegido Eu estou falando Isso mais Por completude Vocês vão ver Quem Na parte Modelar de dados Isso não é Importante Tá E como eu falei Para vocês Vocês podem Definir instâncias Com valores De atributos Mas isso Não é Usual Objetos E o ML Tem operações Apesar De se Usar Se definir Operações No ML Não é Muito usual Fazer isso Quando a gente Está fazendo Um modelo Conceitual Para dados Tá certo Não Pula Isso aqui Isso aqui É exercício Para casa Relacionamento Então Um relacionamento Ele vai Acontecer Toda vez Que eu quero Associar Duas entidades Certo Então Dada a entidade Um A entidade Dois Eu quero Relacionar Essas duas Entidades Eu construo Um relacionamento Por exemplo Uma pessoa Escreve um livro É um relacionamento Certo Que está relacionando O tipo Entidade Pessoa Com o tipo Entidade Livre Certo Como é que eu Represento Relacionamento É Então Uma das coisas Importantes Que vocês vão ver Daqui a pouco É que você tem que Pensar o relacionamento Como se fosse Um conjunto Certo E o que que faz Esse conjunto Ele relaciona Esses caras Com esses caras Essa representação Ela é uma representação Que parece bobinha Mas ela vai ser Fundamental Para algumas coisas Que a gente vai Aprender mais Para frente Então O que acontece É que você vai Imaginar o relacionamento Como um conjunto E é por isso Que a gente vai ver Que o formalismo De entidade E relacionamento Usa o losango Para isso O que que esse Conjunto Quer dizer Ele quer dizer O seguinte É Por exemplo Doriana Tá Em 2007 Escreveu Esse livro Tá Mas note Que esse conjunto Tá me dizendo Que Eu posso ter Duas pessoas Escrevendo esse livro Isso é importante Esse conjunto Também tá me dizendo Que a mesma pessoa Pode escrever Dois livros Então vocês vão perceber Que esse conjunto Do meio Ele vai ser importante Para eu definir E depois Como é possível Relacionar as duas As entidades Por quê? Porque você vai ver Que toda vez Que um ponto Desse conjunto Certo? Não Desculpa Toda vez Que você vê Que um cara Desse lado Conseguisse ligar Dois pontos Ou que um cara Desse lado Receber dois pontos Eu vou ter A multiplicidade De relações Que cada um Pode participar Mas isso a gente vai ver Daqui a pouco Para o modelo Entidade De relacionamento Esse losango Representa Esse conjunto Que relaciona Os dois lados Tá? Então você faz assim Você coloca Um losango Com o nome Do relacionamento Entre os dois Tá? É Oi? Alguém ia perguntar Alguma coisa? Presta atenção Nisso que eu vou Mostrar agora Imagina uma entidade Que eu vou chamar De categoria Tá? Que representa Categorias Como ficção Não ficção Biografia Romance Tá? Eu posso dizer Que um livro Pertence A uma categoria Tudo bem? Tá E Agora Olha só isso Olha que lindo E eu vou começar Agora Agora que vocês vão Começar a ver O Matrix Do negócio Imagina Que eu tenho Uma categoria Que é romance Que está subordinada A ficção Certo? Eu posso ter Uma categoria Que tem uma relação Subordinada Com outra categoria Não sei Quem? Eu não vou Eu não vou dar dicas Eu acho que alguém Já caiu uma ficha Importante Uma ficha importante Quando eu Construo Relacionamentos Eu posso Botar Papéis Certo? Por exemplo Pessoa Escreve Livro Tá certo? O papel Da pessoa É o autor Do livro O papel Do livro É a obra Que foi escrita Uma coisa Muito importante Que vocês vão ver Que vai diferenciar Uma entidade Relacionamento Com o ML É que a entidade Relacionamento Não tem direção Ou seja Você não bota Uma setinha Dizendo de que lado Como é que você Interpreta ele Então você tem Que fazer isso Só na semântica Só na escrita A pessoa tem que Conseguir entender Certo? Ah! O papel Vai ser muito importante Quando eu tiver O que eu chamo De um autorrelacionamento Isso aqui é um Autorrelacionamento Tá vendo? Categoria Se relaciona Com ela mesma Mas como é que Categoria Se relaciona Com ela mesma? Porque note Isso aqui É uma categoria Um lá de cima Também é uma categoria Ficção É uma categoria E romance É uma categoria E a relação Entre os dois É de subordinação Mas Se um romance Se uma categoria É subordinada A outra categoria Para representar aquilo Eu preciso saber Quem é A que está acima E quem é A que está abaixo E aí vem o papel De um lado Eu tenho a subcategoria E do outro Eu tenho a supercategoria Todo mundo está entendendo Como é que isso Representa isso? Estão entendendo? Arbitrário Arbitrário Poderia ser assim Uma relação De parentesco Podia ser Pai e filho Por exemplo Tá Tudo bem? Vocês já estão A gente já nem chegou Na metade da aula Vocês já estão capotando Todo mundo entendeu? Olha Eu já vi Que esse tablado É de madeira Eu já prometi Que eu vou usar Um dia A técnica Da bola de bilhar Vocês vão ver Começa Eu também não lembro É uma Algum lugar Sozinha na rua Essa é uma Essa é uma Boa pergunta É uma Boa pergunta Por falar nisso Aqui tem alguma Mesa de bilhar No capo Tem uma Eu acho que eu vou pedir Emprestado Uma bola de bilhar Agora vamos ver Como é que é Relacionamento Em O Presta atenção Porque agora A coisa vai ficar Um pouco diferente Tá É Em orientação Objeto Isso é muito importante Vocês entenderem Presta atenção Porque isso não acontece No modelo Entidade Relacionamento O relacionamento Entre dois objetos Você representa Como relacionamento Mas também Pode ser Entendido Como um Atributo De um objeto Que se refere A outro Mais pra frente A gente vai ver Como isso é muito Importante Principalmente Quando a gente for Definir pra outros Níveis Então relacionamento Em OML Ele tem a mesma Semântica De relacionamento Entidade de relacionamento Só que ele também Tem essa interpretação Aqui Ele também é um Atributo De um objeto Que se refere É outro Em entidade Em OML Os relacionamentos São representados De uma forma Mais simples E na verdade Tem várias questões Por trás disso Tá certo Mas assim Um relacionamento Ele é representado Apenas com um traço Entre as duas classes Entre as duas classes Certo E representado O relacionamento Por exemplo Pertence Então livro Pertence A categoria Pessoa Escreve Livro Certo Porém Há uma diferença Muito importante No OML O OML Ele tem Direção Não é que ele tem Ele pode ter Não é obrigatório Mas ele pode ter Direção Então eu posso dizer Que livro Pertence A categoria Note que Dar a direção Ajuda A leitura Certo A entender Quem está Relacionado Com quem Aí Por exemplo Eu posso ter Categoria Isso aqui É um auto Relacionamento Nota como é o auto Relacionamento É uma linha Que faz a volta E liga nela mesmo Tá certo Oi Só pela semântica É então Sim Então a questão é Exatamente É só a semântica Você resolve Só pela semântica Às vezes Você Vai colocar papéis Para tirar Algum tipo De De Ambiguidade Às vezes Papéis É aquilo que eu mostrei Que você bota Em cada extremo Assim Autor Obra Então às vezes Eu uso papel Para tirar Ambiguidade Uma outra coisa Que vai tirar Ambiguidade Que eu vou mostrar Mais pra frente São outras coisas Com cardinalidade A gente vai usar Outras coisas Para tirar também Mas ele não define Porque isso aqui é o ML Você não está prestando atenção O de lá era Entidade de relacionamento Entidade de relacionamento Usa losango O ML usa só um tracinho Oi O que ele está falando Sim Se você botar O papel Entidade de relacionamento Você pode colocar O papel Pode Assim Mas a questão Que ele está levantando Não é Se você pode Colocar o papel É se você Colocasse assim Livro pertence A categoria Eu leio Livro pertence A categoria Ou categoria Pertence A livro Entendeu Em entidade de relacionamento Você não coloca A direção Você tem que fazer A interpretação Pela semântica Ou Se for necessário Você vai usar Papéis Para tentar Desambiguar Uma possível Interpretação Equivocada Entendeu Tem coisa que não tem dúvida Pessoa escreve livro Não tem dúvida Que a pessoa Que está escrevendo o livro Não é o livro Que está escrevendo a pessoa Certo Mas tem coisa Que pode ter dúvida Pode Acontece E aí às vezes A gente põe os papéis Para tentar Reduzir essa ambiguidade Você entendeu Caiu a fecha Todo mundo Acordou Esse aqui é o ML Não tem balãozinho Então Aqui a setinha Em um ML É opcional Ela não é obrigatória Então você pode fazer Do mesmo jeito Que você faz Em Entidade de relacionamento Colocar sem direção Você pode Mas eu recomendo Fortemente Usar a setinha Eu geralmente Uso a setinha Tá É que às vezes O relacionamento Ele é bidireção Eu vou mostrar isso Às vezes você não quer Definir uma direção Por exemplo Duas pessoas são amigas Você não quer definir A direção da amizade Aí você pode fazer Sem setinha também Tá Então Categoria É subordinada A categoria Você também Pode fazer direcional O autorrelacionamento Tá Ou Você também pode Colocar papéis Em um ML O papel Em um ML Ele não só É um nome Perto da extremidade Mas ele tem Esse sinal de mais Aqui Tá Pra dizer que é um papel Certo Não Por que que tem esse mais Aí eu não tenho a menor ideia Mas não tem a ver Porque papel Não tem questão De público ou privado É um papel Entendeu Então agora vem A tarefa 3 E a 4 Que na verdade É pegar As duas anteriores Certo Então a 3 Você vai pegar a 1 E vai colocar Os relacionamentos Certo E a 4 Você vai pegar a 2 E vai colocar Os relacionamentos Beleza Prega fogo É Bom Então É Agora Vamos falar um pouco Sobre a tarefa 3 A tarefa 3 Acho que foi uma tarefa Que dava pra fazer De uma forma bem Tranquila Né Porque as entidades Elas são mais fáceis De entender E aí os relacionamentos Por sua vez Também são Igualmente ok O que vocês acham Né Fala aí Relacionamento Vocês fizeram Boa Estudante come Refeição Refeição contém comida Boa Quem mais Teve alguma coisa Que alguém representou mais Prato guarda comida O prato pode ser Existe uma diferença Entre refeição e prato Qual seria Não Se for o prato mesmo Você vai se perguntar Se tem necessidade De você criar Uma entidade Só pra representar O prato Uma das coisas Que é importante Que eu tenho visto aqui É o seguinte Gente Vocês não tem que Representar tudo Que existe no universo Só E aí a gente vai voltar E é o exercício Que vocês vão fazer Agora no laboratório As perguntas Quais são as perguntas Que eu quero responder E a partir Das perguntas Que você quer responder Você vai decidir O que é relevante E o que não é relevante Representar no modelo Conceitual Certo Então E nesse aqui Vamos ver se alguém Estava prestando atenção Ou estava dormindo Na aula Como é que vocês fariam Nesse caso aqui É É um auto-relacionamento Então se eu imaginar Que a minha classe É nó Ou categoria Eu teria um auto-relacionamento Eu não colocaria Liga Porque liga Não dá uma ideia De hierarquia E aqui eu tenho Uma ideia De hierarquia Certo Eu colocaria Sei lá Subordinado Por exemplo Alguma coisa Nessa direção Tá certo Olha Na verdade Tem algumas Diretrizes Que sugerem Que você use Verbos Essas coisas Como você está Sugerindo aí E tem gente Que segue Isso Arrisca Aí colocaria É subordinado Ou subordinas Eu Adoto uma política Um pouco mais Flexível Porque senão Às vezes Subordina-se Ou não sei o que Eu acho que subordinado Fica bem E aí eu prefiro Que meu diagrama Fique mais clean Entendeu? Contanto que não Prejudique a interpretação Tá ok Mas você tem razão Tem gente Que tem diretrizes E tem empresas Que obrigam as pessoas A seguirem diretrizes Eu acho que tem que ter Também Porque tem gente Que não tem bom senso Tá certo? E aí você vai ver O cara escrever Uma frase Emensa Para uma relação E também não dá Mas Eu Nesse sentido Eu não tenho muito Bom Eu só quero mostrar Um pouquinho mais Para vocês De relacionamento Só para fechar Tá? E a gente vai Para o laboratório Tudo bem? Não, não Isso aí Ele já está Aparecendo Como atividade Não está? Henrique Você olha para mim? Na hora que você Clicou Ele duplicou Porque eu Configurei O Classroom Para na hora Que você abrir Ele duplicar Para você Senão O que você Estaria mexendo Aí Todo mundo Estaria vendo Ele já Duplicou Tá? Então Posso entregar É Já pode entregar Não vai ter Mais atividade Então Vamos lá Eu só vou dar Uma fechadinha Aqui para vocês Porque Só para a gente Fechar Então Grau de relacionamento O que é o grau De relacionamento? É o número De entidades Que participam De um relacionamento Alguém me fez Essa pergunta Tá certo? Então presta atenção Nisso aqui Gente Presta atenção Livro Pertence A categoria Certo? Uma coisa Que é sempre Muito importante É saber É saber Como é que elas Se relacionam Tá? Ah, desculpa Eu sempre troco A palavra Grau Com a cardinalidade Tá? É Aqui eu estou Falando o seguinte Olha Livro Distribuidor Você tem que imaginar Em um ML Como se eu tivesse Uma nova classe Ali no meio E conectar Não tem o mesmo Poder de representação Como eu vou mostrar Mas é o único Caminho pelo ML Tá? Isso é pra vocês Verem Como cada formalismo Tem coisas fortes Tem coisas fracas Tá certo? O que eu queria Mostrar pra vocês É restrição De cardinalidade O que é uma restrição De cardinalidade? É eu dizer Quantos membros Participam Em cada lado Da relação Certo? Então Isso vai limitar A possibilidade De combinação Tem duas formas De fazer isso Razão de cardinalidade O que é uma razão De cardinalidade? Presta atenção nisso Que a galera Atrapalha um pouco A razão É uma espécie De proporção Quantos Para quantos Tá certo? Uma xícara De açúcar Para duas xícaras De óleo Sei lá É uma proporção Concorda? A razão Ela tem essa ideia De um balanço E a gente representa assim Um para um Um para n N para um N para n Então vamos entender Como é que funciona A razão Imaginem Imaginem esse cenário Tá certo? Uma pessoa Pode escrever Mais de um livro Concorda? E eu consigo ver aqui E cada livro Pode ser escrito Por mais de uma pessoa Tá certo? Então essa Isso aí Representado como Uma razão É n Para n Eu sempre coloco N desse lado N desse lado Para dizer N livros N pessoas Tá? Porém Porém Imagine prateleira Cada prateleira Consegue guardar N livros Porém Cada livro Só está Em uma prateleira Tá certo? Essa é uma Razão De um Para n Note Que a razão Ela funciona assim Cada prateleira Guarda N livros Porém Eu sempre olho O lado oposto Cada livro Só está Em uma prateleira Mas cada prateleira Guarda N livros A gente chama de razão Que é como se eu estivesse Fazendo uma proporção Para cada prateleira Eu tenho N livros Certo? Então Cada livro Lado oposto Está associado Ao máximo Uma estante Então Cada livro Está associado A uma estante Porém Cada estante Pode ter N livros Certo? Eu posso usar Também No autorrelacionamento Associado a papéis Cada categoria Só está subordinada A uma supercategoria Se for uma árvore Porém Cada supercategoria Pode ter N subcategorias Então você está usando O papel Associado A cardinalidade Um para um É quando você só tem Um livro Associado Ou mais na que eu tenho Uma pessoa Ocupa um armário E cada armário Só é ocupado Por uma pessoa É uma razão De um para um Uma pessoa Tem uma carteira De biblioteca E cada carteira De biblioteca Só pertence A uma pessoa É claro que É incomum Esses casos Mas vocês podem usar Números Se você tiver Uma pessoa Tem três É muito incomum Isso Está certo? Hã? Então N Geralmente N Você está dizendo Que é N Sem restrição De número Tá? Mas se tivesse Três Você poderia colocar Sei lá Se quiser garantir Que ele tem que ter Três coisas Do outro lado É incomum Eu nunca tive que usar Isso E você pode usar Cardinalidade Também Em relações Ternárias Mas eu não vou mostrar Isso agora Porque é bem complicado De entender Agora eu quero mostrar Um outro formalismo Que é o contrário Do primeiro Certo? E a gente Não vai usar esse Não vai Mas eu estou falando Isso Porque tem gente Que vai Vai estudar Pelo livro E na hora Que vai estudar Pelo livro Tem autor Que usa Esse formalismo O cara Não vai entender O que eu estou fazendo Então toma cuidado Só quando você For estudar Certo? Restrição De participação Na relação Tem a mesma função Do que eu acabei De falar A mesma Só que ela é Representada Ao contrário Então presta atenção É uma Notação Alternativa Nesse caso Você vai saber Que o cara Está usando Restrição Porque nessa Notação Você tem O mínimo E o máximo Então toda vez Que aparecer O mínimo E o máximo É uma restrição Não, acho Eu estou falando De entidade Relacionamento É indicado No lado Correspondente Ele é o oposto Ao anterior Então olha só Estante Guarda Livro Certo? Lembra que eu sempre Iria ao contrário Cada livro Pode estar numa estante Cada estante Tem n livros A restrição É o contrário Cada estante Pode participar De zero a n vezes Dessa relação Guarda E cada livro Só pode participar Uma vez É o contrário Do que a gente leu antes Não É porque ela É o contrário É Cada livro Só participa Uma vez Da relação Então ele Só estará Uma vez Numa estante Não Nesse diagrama Ele está dizendo Que todo livro Estará em uma estante Esse é o mínimo Certo? Aqui Ele está dizendo Que a estante Pode estar vazia Porque começa de zero Nesse modelo Ele está dizendo Que não Agora se no seu modelo Você disser O livro pode não estar Numa estante Aí você bota zero aqui Aqui o modelo Expressa o que está acontecendo Né? Certo? Então Uma coisa importante Para vocês não Ó Um é o contrário Do outro Olha A razão Ela não mostra O mínimo Ela só mostra Cada livro Está em uma estante E cada estante Tem N livros Se tiver Parêntese Mínimo e Máximo É uma restrição É lida ao contrário Então o N Que estava lá Vem para cá Porque ele participa De zero N vezes Aqui ele só participa Uma vez e tem o mínimo O lado de cima Não tem mínimo Tudo bem? Então o primeiro A gente pode ler Tem uma estante Para Agar Em Vidas No segundo A gente pode ler Uma estante Guarda É Alguma coisa assim Só que Nessa disciplina Para não ter confusão Nós só usaremos O de cima Nós nunca usaremos O de baixo Nunca Em prova Em exercício Em tudo A gente só vai usar A razão E por que Que eu escolhi O de cima Porque em UML Aqui é As outras cardinalidades Só para vocês verem Se você usar Restrição E você colocar No mínimo Um Quer dizer que é Obrigatória a participação Se você botar No mínimo Zero É opcional Por que Que eu decidi Que a gente Vai usar Cardinalidade Razão Porque Em UML É sempre Razão Sempre Então Sempre se lê No oposto Tá Então Uma estante Guarda Só que Em UML Usa asterisco Ao invés de N Asterisco Livros E cada livro É guardado Por uma estante Então No ML Ele é sempre Igual a razão Por isso Que Em entidade Relacionamento A gente vai usar A notação Equivalente Que é sempre O lado oposto Para não ter Confusão Certo Então Aquela lá de cima É N Para N Essa aqui É 1 Para N E esse aqui Também É 1 Para N Mas pode ter 1 Para 1 Também Tá Agora Isso vai Confundir Um pouco Vocês O ML É sempre Razão Mas você Pode botar Se quiser Cardinalidade Mínima Continua Sendo razão Mas você Vai botar Cardinalidade Mínima Então você Pode botar 1 Dois Pontinhos Aqui é 1 A N Isso aqui É 0 A N Tá Mas continua Sendo Interpretação No lado Oposto Não Só inverte Se eu Botar Mínima Máximo Numa entidade Relacionamento Relacionamento Se você Botar Minima Máximo Você Inverte Sem Minima Máximo Você interpreta Do lado Oposto Que a gente Chama de Razão Com Minima Máximo Você Inverte Então O Humidado Nossa Também Qual A gente Vai Inverte Se eu Botar Minima Isso E o ML A Minima Máximo Se quiser Sem Inverter No ML É sempre Lado Oposto E é por isso Que a gente Vai esquecer Que existe Aquele Que é Invertido E sempre Vai interpretar Do lado Oposto Certo O ML Ainda tem Mais uma Coisa Que é O que a gente Chama de Agregação E Composição Agregação É quando Você quer Tornar Explícito Que Alguma Coisa Agrega Outra Coisa Certo Então Uma estante Agrega Vários Livros Eu posso Fazer Assim Mas Nóge Toma Cuidado Porque tem Gente que aprende Isso aí Quer fazer Agregação De tudo Certo Não faz Isso Tenta Usar Só naqueles Casos Em que Representar Agregação É Importante Tá Certo Até Esse Exemplo Eu não sei Se é Dos melhores Estante Agrega Livros Tá Mas É só Quando A agregação Foi Importante Tá Porque Vai ter Casos Que você Acha Que pode Ser Uma agregação Mas Que não É Importante Por exemplo Um livro Pode ter Vários autores Então Livro Agrega Autores É Estranho Não é Porque um Livro Pode ter Vários autores Que ele Vai agregar Autores Tá Certo É Uma Relação Então Tenta Não Tenta Tomar Cuidado Porque Sempre A galera Gosta De exagerar Nessa Relação Aí Tá E existe O que a gente Chama de Composição A composição É quando A entidade Que está sendo Englobada Pela composição Ela não pode existir Sem a entidade Que a engloba Ela Então Por exemplo Capítulo Só existe Se existir O livro Se teoricamente O livro Deixasse De existir O capítulo Deixaria De existir Um Está Existencialmente Ligado Ao outro Já Estante Livro Eles não Estão Existencialmente Ligados Um livro Pode estar Numa estante E depois Ir pra outra Estante Não existe Já o capítulo Ele não Pode Tá Então Ele está Existencialmente Ligado Quando eu crio Um diagrama Eu faço Assim Ó gente Que muita gente Não sacou isso Eu vou ligando Tudo com tudo Assim Fala É só uma relação Com uma cardinalidade Por exemplo De N pra N Você pode representar A cardinalidade Tá certo Então um livro Tem N autores É uma relação De N pra N Um livro Tem N autores E cada autor Escreve N livros Certo É que A relação De composição Ela é uma relação Semântica É pra quando Você quer Explicitar A semântica De que alguma coisa Tem outra coisa Dentro dela Você entendeu É Mas se você Não quiser Explicitar isso Semanticamente Você pode só Fazer relações De 1 pra N De N pra 1 Entendeu É só pra você Não tentar Colocar tudo Como Tem um pouco De bom senso Eu acho Que na medida Que vocês forem Fazer A gente For discutindo A gente Pode ir Vendo essas Coisas Entendeu Tá Oi É sempre Em relação A instância A classe Tá Falando Sobre o que Vai acontecer Com a instância Então Um determinado Capítulo Não existe Sem um determinado Livro Não É que o livro Ele não depende Da estante Pra existir O livro existe Independente Da estante Concorda E uma prova Disso É que se eu Se eu Simplesmente Jogar uma Estante De fora Os livros Que estão nela Não vão deixar De existir Eles só vão Pra outras Estantes Concorda Porque o livro Não depende Da estante Pra existir Porém Não faz sentido Falar que um capítulo Existe Sem um livro Aquele capítulo Tá ligado Concorda Ah O que você Tá questionando É se faz sentido Usar uma agregação Aqui É isso É Ainda assim É agregação Porque o livro Está sempre Numa estante É Essa relação Existencial Significa o seguinte Dado uma estante 41-32 Se essa estante Deixar de existir Todos os livros Dessa estante Tem que deixar De existir Porque eles Dependem Se fosse Uma composição Tá É essa a regra Tá Não é Então Que não é o fato Entendeu Então O que eu tô dizendo É Se um livro Deixou de existir Todos os capítulos Desse livro Tem que deixar De existir Eu não posso pegar Esse capítulo E dizer que agora É de outro livro Porque não é Você entendeu Não tem essa possibilidade Então é uma relação De existência Entendeu Um outro exemplo Que se usa muito É Se é que não Não vou usar esse exemplo Não que vai confundir mais Mas é isso Entendeu Pronto Eu não vou entrar Mais pra frente não Senão a gente vai Viajar muito aqui Então eu vou parar Aqui agora